Olá aqui é o Everson tudo bem você está em dúvida do que preparar para o almoço do dia das mães hoje eu tenho a solução hoje vou ensinar a fazer uma receitinha um corte magnífico de filé mignon que vai ao fordente é tão simples fácil rápido olha sua mãe vai amar para isso nós vamos precisar olha de uma peça de filé mignon já limpa essa daqui tem mais ou menos cerca de 2,5 kg tá para quem não sabe ou tem medo de mexer com filé mignon ele é basicamente dividido em três partes tá essa parte daqui para cima é a cabeça essa parte do meio que a mais nobre se chama coração e essa parte daqui para baixo após o coração é a ponta do filé mignon cada uma dessas partes da cortes magníficos tá só a gente saber trabalhar tá bom mas o que a receitinha que eu vou ensinar hoje nós vamos utilizar a parte do meio que é o coração que é a parte mais gostosa agora deu uma olhadinha como nós vamos trabalhar o principal parte da nossa receita de hoje o coração então é muito fácil vendo que a peça tá bem grande então você vai vir aqui e cortar a cabeça primeiramente é só você seguir ó a linha da fibra se olhando a fibra é só fazer o corte essa parte você não vai jogar fora pelo amor de Deus a gente pode utilizar em outros cortes Ok a gente pode fazer por exemplo bifinhos cortados em diagonais é bem fácil de fazer e com super delicioso você reparou que a peça do nosso filé mignon depois que nós retiramos a aba da cabeça ficou com duas pontas nós vamos agora cortar essas duas pontas e utilizar essa parte mais nobre para nós fazermos a peça do nosso rosto bifinho aqui é prontinho essa vai ser a peça que nós iremos trabalhar para fazer a nossa receitinha no dia das mães é um famoso rosto bife de filé mignon eu amo essa receita peça do nosso rosto bife de filé mignon você pode usar para fazer uma delícia agora vamos temperar a nossa peça Ok é muito simples você vai temperar com um pouco de sal agora um pouco de pimenta do reino importante você tem que terá de todos os lados aqui prontinho nosso filé mignon está temperado com sal e pimenta agora nós vamos besuntar toda essa peça com manteiga gelado tá isso é muito importante você pode pegar a manteiga e desfazer assim na sua mão e passar por toda a peça é importante mesmo tá bem a peça Ok prontinho a nossa peça está bem besuntada de manteiga agora elas vai ao forno colocou a sua peça na assadeira agora vamos levar ao forno por cerca de 18 minutos em forno alto essa é uma dica muito importante não tenha medo coloque a temperatura do seu forno na máxima isso é muito importante ele vai ficar bem rosadinho por dentro e depois nós fazemos os cortes do rosto bife vai ficar delicioso prontinho a nossa peça de filé mignon já está assada agora não vamos deixar descansar por cerca de 5 minutinhos para nós fazermos os cortes do rosto bife e agora nós vamos pegar a nossa peça e fazer os cortes olha só como tá bem suculento olha só como tá bem suculento você pode deixar cerca de 7 a 10 minutos a mais no seu forno e olha só como ficou o nosso rosto bife de filé mignon super suculento eu gosto bem rosadinho eu gosto assim tá se vocês não gostaram você pode deixar por mais 7 a 10 minutinhos tá se você quiser você pode servir com purêzinho de batata vai ficar maravilhoso você viu como essa receita é bem fácil para o dia das mães é uma ótima pedida agora vou confessar algo para vocês ponto de carne sempre é um ponto polêmico viu gera muita discussão o meu ponto que eu gosto é um ponto mal passado para menos se você não gosta não tem problema é só você deixar o seu rosto bife por mais 10 12 minutos no forno tá bom a gente não vai brigar por isso agora se você gostou dessa receitinha simples faço prática de fazer compartilhe com seus amigos se inscreva no canal olha da like fala para todo mundo que você viu aqui e a gente se vê no próximo episódio tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí